Olá turminha, tudo bem com vocês? Esta semana comemoramos a Semana da Pátria. Vou ler para vocês o poema Minha Pátria. Eu gosto de minha pátria, de seus campos, suas matas. Gosto tanto do Brasil, deste lindo céu de anil. Tudo é grande em minha pátria, seus pássaros mais cantores. Sua terra mais fecunda e mais lindas suas flores. Seus rios são caudalosos e o seu céu é mais azul. Onde entre lindas estrelas brilha o Cruzeiro do Sul. É muito grande o Brasil, não cabe neste lugar. Mas trago-o inteirinho dentro do meu coração. Esta semana iniciaremos com o texto da Independência do Brasil. Vocês sabem o que comemoramos no dia 7 de setembro? A Independência do Brasil. Realizem a leitura do texto informativo A Independência do Brasil e façam a interpretação. Observe o desenho acima e respondam. Não esqueçam de pintar o desenho. Leia o texto e encontre as palavras no quadro abaixo. Vamos ouvir. Leia o poema sobre o Grito da Independência e responda.